Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Ministério da Educação corrige erros no Enem e inscrições para o Sisu ficam abertas até domingo. Cidades afetadas por chuvas no Espírito Santo e Minas Gerais recebem apoio da Defesa Civil Nacional. E veja também, Ministério da Saúde confirma caso de febre hemorrágica no estado de São Paulo. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em coletiva, a imprensa, ontem à noite, o Inep confirmou que os problemas na correção do Enem já foram revistos. As inscrições para o Sisu que começaram hoje foram estendidas até domingo. Os estudantes terão dois dias a mais para fazer a inscrição no Sisu, o sistema de seleção unificada que utiliza as notas do Enem para a seleção de alunos para ingresso em universidades públicas e institutos federais de todo o país. O Sisu vai estar aberto aí no prazo que era previsto, faço a inscrição e para quem tiver qualquer problema a gente está estendendo em mais dois dias aí, sábado e domingo, termina domingo agora o prazo para a inscrição. O prazo foi estendido por conta de inconsistências no resultado de algumas notas do Enem. O erro ocorreu na gráfica que imprimiu as provas e atingiu cerca de 0,1% dos alunos em quatro cidades. Viçosa, Ituiutaba e Iturama em Minas Gerais e Alagoinhas na Bahia. A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão resposta, uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Segundo o presidente do Inep, o processo de correção do Enem será reavaliado. A expectativa é que com o Enem digital, esse tipo de problema não aconteça mais. O aluno preenche a prova no próprio computador e aquilo já vai pelo sistema. Então eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer porque não vai ter cartão de respostas em papel. Então esse erro desaparece com a prova digital já em 2020. As notas do Enem já foram corrigidas e estão disponíveis na página do estudante. Lembrando que para fazer a inscrição no SISU, o estudante precisa ter feito a edição de 2019 do Enem e ter tirado nota acima de zero na redação. A inscrição é feita na página do SISU na internet. Relatórios internacionais sobre economia estão reconhecendo o crescimento dos índices brasileiros depois de medidas tomadas pelo governo, como a nova Previdência e o programa de privatizações. Vamos então até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela vai explicar tudo para a gente. Lu, bom dia. Tem reunião hoje por aí, né? Bom dia para você, Renata. Tem reunião, sim. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. E é por causa dessa reunião que o presidente Jair Bolsonaro passa amanhã dessa terça-feira aqui no Palácio da Alvorada. É a reunião do Conselho de Governo, a primeira que acontece em 2020. Essa reunião, ela é semanal, reúne todos os ministros e é realizada desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o mandato. Nesse encontro, os ministros apresentam o que cada pasta tem feito e discutem os próximos passos. E bem cedinho, às 8 horas, em ponto, o presidente e todos os ministros estavam aqui na porta do Alvorada para participar do hasteamento da bandeira. A cerimônia foi bem rápida, o presidente aproveitou para cumprimentar os turistas, como já é de costume, e aí eles entraram para essa reunião. E agora uma boa notícia para a economia brasileira. O FMI elevou a previsão de crescimento do Brasil para este ano de 2% para 2,2%. Um dos motivos, segundo o FMI, foi a aprovação da reforma da Previdência. Mas as medidas de recuperação da economia também fizeram com que o Brasil subisse da sexta para a quarta posição entre os destinos, entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro comemorou e, pelas redes sociais, ele disse que a confiança está de volta ao Brasil ao publicar que o país está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e de Singapura. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, a atriz Regina Duarte foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura. Regina Duarte se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Depois da reunião, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa foi produtiva e que a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial de Cultura. Antes do encontro, Regina publicou no Instagram que teria uma conversa olho no olho com o presidente. O governo do Espírito Santo decretou o estado de calamidade pública em quatro municípios do sul do estado por causa do temporal nos últimos dias. A Defesa Civil Nacional está lá e também em Minas Gerais para apoiar as cidades afetadas pelas chuvas. Belo Horizonte e Contagem foram atingidas por enxurradas e alagamentos. Em apenas 40 minutos, choveu um total de 105 milímetros. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. No Espírito Santo, as tempestades causaram destruição nos municípios de Alfredo Chaves e Conha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Equipes da Defesa Civil Nacional estão nos dois estados para auxiliar na mitigação dos danos humanos e materiais provocados pelas fortes chuvas. O Ministério da Saúde confirmou por meio de nota a morte de um brasileiro por febre hemorrágica no estado de São Paulo. O último relato da doença foi registrado há mais de 20 anos. Nós vamos ao vivo à capital paulista conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. O paciente passou por três hospitais antes de morrer. O último foi o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, onde foi identificado o arena vírus, que causa a febre hemorrágica brasileira. A doença é considerada rara e de alta letalidade. O tratamento depende do quadro clínico e dos sintomas, que podem ser, por exemplo, febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e sangramento de mucosas. E com a evolução pode haver comprometimento neurológico. Ainda não está confirmada a origem da contaminação do paciente. A doença normalmente acontece por meio da inalação de partículas formadas a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. A transmissão de pessoa a pessoa pode ocorrer quando há contato muito próximo e prolongado. Antes desse caso, há mais de 20 anos, foram quatro casos em humanos. Três no estado de São Paulo e um no Pará. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E olha, mais de 560 mil pedidos de restituição do DPVAT foram feitos até agora, de acordo com a seguradora Líder. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. A seguradora Líder, que é a administradora do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, informou que 4 milhões de pessoas têm direito ao ressarcimento de parte do valor do seguro obrigatório. Já foram feitos mais de 560 mil pedidos de restituição. Tem direito ao reembolso, Renata, os proprietários de veículos que pagaram a mais pelo DPVAT antes da redução do valor. O pedido de restituição pode ser feito pelo site restitui.com.dpvatseguro.com.br. É necessário informar o CPF ou o CNPJ do proprietário do veículo, o Renavan, a data de pagamento e o valor pago pelo DPVAT, além dos dados bancários. Os valores serão depositados na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E estão abertas até o fim deste mês as inscrições para um concurso que busca incentivar a gestão de mulheres, especialmente aquelas lideradas no meio rural, como pescadoras, indígenas e afrodescendentes. O empreendimento ou mulher vencedora receberá uma cesta de produtos e serviços equivalente ao valor de 20 mil reais. A inscrição é de graça e feita pela internet. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública está à disposição do Paraguai para ajudar na recaptura de criminosos que fugiram da penitenciária regional de Pedro Juan Cabalheiro. Pedro Juan Cabalheiro fica na divisa com a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O Brasil reforçou a segurança na fronteira com o Paraguai para evitar que os criminosos entrem no país. E a Polícia Federal daqui ajuda o Paraguai na recaptura dos fugitivos. A Polícia Federal tem trabalhado com informações e inteligência para tentar localizar essas pessoas e juntamente com o contato do Departamento Penitenciário Nacional. Cremos que com essas trocas de informações possamos ter êxito na localização dessas pessoas caso elas tenham vindo para o Brasil. Os presos eram integrantes da facção brasileira Primeiro Comando da Capital, PCC. O Ministério Público do Paraguai investiga uma rede de corrupção dentro do presídio de Pedro Juan Cabalheiro. Um túnel de 15 metros foi cavado dentro de uma das celas, mas a suspeita é de que os presos tenham saído pela porta da frente. A plataforma consumidor.gov.br do Governo Federal foi criada para dar mais agilidade na resolução de conflitos entre empresas e consumidores. Atualmente estão cadastrados mais de 1 milhão e 700 mil usuários e 600 empresas. Um decreto publicado no início do mês estabelece o prazo de 31 de dezembro deste ano para que órgãos e entidades da administração pública migrem suas páginas para o portal. O Leandro é daquelas pessoas que evitam filas a qualquer custo, mesmo quando é para reclamar de uma cobrança indevida, como de telefonia móvel ou TV por assinatura. Nessas situações, ele busca ferramentas mais rápidas e eficientes, como a plataforma digital criada pelo Ministério da Justiça. Desde o lançamento eu já fiz 61 reclamações. A resolução é muito rápida, a mediação é sempre muito positiva, porque quando você recebe o contato da empresa, eles já te trazem uma perspectiva para tentar mediar o conflito. Então, praticamente 100% das reclamações que fiz na plataforma, eu tive retorno positivo conseguindo resolver o problema. Seja para reclamar ou buscar uma solução, a plataforma consumidor.gov.br é um canal de interlocução entre consumidores e empresas. Gratuita, a ferramenta já tem mais de 1 milhão e 700 mil usuários cadastrados e pode ser acessada pelo computador ou até mesmo por aplicativo no smartphone. E embora o uso do canal não seja obrigatório, chama a atenção o índice de solução da plataforma e o prazo de resposta. Um tempo médio para resolver um problema no judiciário é de 3 a 4 anos de consumidor. E na plataforma do Gov são 6 dias e meio. Então, é muito mais rápido. E a gente tem um nível de resolutividade de 81%. Então, é uma grande plataforma de resolução. A partir deste ano, a plataforma passará a ser o canal oficial da administração pública para essa interlocução, sob a administração do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Órgãos e entidades que possuam plataformas próprias para solução de conflitos de consumo devem migrar esses serviços para o consumidor.gov.br até 31 de dezembro de 2020. A ferramenta não substitui os serviços de saque das empresas e nem o atendimento prestado pelos PROCONS. A gente consegue identificar aquilo que tem mais incidência de reclamação e dar um tratamento coletivo. Além de resolver o problema, essa plataforma nos dá dados, nos oferece dados para fazer política pública baseada em dados, em evidências. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Ótima terça-feira para você e até amanhã.